Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos então falar hoje de um perfume aí que é cheio de segundas intenções, digamos que é o perfume mais sensual aí da casa Atelier Segal Ibaruti. Quer conhecer que perfume que é esse? Vou mostrar agora, sem delongas, tuberosa e romã. Tuberosa, romã, a câmera pegar direitinho aqui, um frasco de 15 ml, um líquido clarinho, um amarelo clarinho. Parece ser um perfume fraco, mas muito forte em sensualidade. Perfume bem potente aí quando se trata aí de sensualidade, tá bom? Esse perfume foi lançado em 2016, a perfumista que assina e atisiva é Segal e a casa Atelier Segal Ibaruti. É um perfume, ele é um oriental floral feminino que ele tem realmente uma vibe bem, mas bem sensual. É o perfume mais afrodisíaco da casa, é o mais, digamos, mais safadinho, tá? É isso aí, já vou dizer porquê, tá bom? Então, é um perfume que já tem aí a tuberosa e também a romã. Claro que tem outras notas também, mas por que esse perfume, ele acaba sendo aquele perfume que traz esse lado afrodisíaco? Por quê? A romã. A romã, na época antiga, na Grécia, já era aí usada como uma forma de adoração, uma oferenda à deusa do amor, a Afrodite. Então, a romã acreditava que tinha já esse poder aí, né? Mas um poder assim, calmante, um poder também ao mesmo tempo sensual, que transmitia uma sensualidade, tá? Então, assim, cada região tem, assim, uma forma de cultuar, de usar, né, tal produto, né, seja uma fruta, seja um que for, então cada região considera o material, né, o elemento da forma que mais acreditar, né? Então, na Grécia, acreditavam que a romã já tinha esse toque, esse poder bem sensual, então já usava para poder aí oferecer a deusa Afrodite. Do caso de Israel, né, então já tinha outra intenção. Acreditavam que, no caso, já simbolizava Deus dando esperança ao povo israelense. Já usavam, acreditavam que as sementes simbolizavam prosperidade, esperança, uma riqueza, né, uma mudança de vida, vamos dizer assim. Por isso que tem, até o presente momento, tem o hábito de as pessoas pegarem aí semente de romã e colocar na carteira, tá? Isso aí, desde a época da Bíblia, já usavam isso aí, já acreditavam que as sementes já tinham, assim, um poder, assim, de... de uma, assim, uma... representava uma, tipo assim, uma providência de Deus, uma mudança, prosperidade, riqueza, tá? Então, quer dizer, igual falei, cada região considera a fruta como, sei lá, de acordo com a sua cultura ali local. Mas, voltando ao lado sensual, a romã realmente tem isso, se você for pesquisar sobre a Antiguidade, realmente a romã já era utilizada aí desde a época dos egípcios, tá bom? Então, essa romã ganha, ela forma uma dupla legal com uma tuberosa, que também é uma flor, é a flor, digamos, mais sensual no mundo da perfumaria. Tanto é que o seu poder, o seu aroma, aquele aqui já, como ele é capaz de tomar conta de um ambiente, ele já traz aquele toque, aquele... quem sente o cheiro sente uma magia tão diferente, ao mesmo tempo que é uma paz, e... de acordo com muitas crenças, acreditavam e acreditam que o seu cheiro desperta os sentidos, principalmente quando se trata do sentido sexual. É isso mesmo. Tanto é que na Antiguidade, lá no jardim, numa localidade na Itália, Era proibido mulher solteira caminhar no jardim com tuberosa, porque aquele cheiro de jasmin poderia, eles acreditavam que poderia deixar a mulher mais sensual, e também, se passasse algum homem ali, poderiam eles até tomar relação ali até em público, porque acreditavam que o cheiro da tuberosa já tinha esse poder, tá? Então, até o presente momento, é a flor mais sensual da perfumaria, pelo seu aroma gostoso, marcante, que ali realmente, ele impacta os sentidos, e também, é claro, tem o poder de despertar os sentidos quando se trata da nossa sexualidade. Isso, a aromaterapia explica, tá? Então, quem somos nós para poder aí discutir com a aromaterapia? Tá? E realmente, essa tuberosa se faz presente neste perfume. Tá certo? Vamos lá, como que esse perfume se comporta, o que que tem aqui? Gente, primeiramente, igual falei, é um frasco de 15ml, um borrifador excelente, tá? Não vou perder tempo aqui, que ele esparge o perfume de maneira bem legal, que dá para poder aí espargir muito bem o seu aroma. Bom, partindo direto para o seu aroma, gente, esse perfume, ele na sua saída já tem uma saída de uma Roma. É uma saída frutada, uma frutada com um toque fresco. Ele até refresca a pele na hora que aplica. Ao mesmo tempo que ele refresca, ele dá um toque meio herbal e também picante. Porque também, é claro, que aqui foram utilizadas as pimentas para poder dar uma apimentada, até mesmo para dar uma arrequentada e uma sensualizada a mais nesse perfume. Então, ele ganhou esse toque frutado e fresco aí, graças também à Romain. Ganhou esse toque também, é claro, picante aí de pimentas. E também na saída, que dá para sentir um toque bem cítrico. Esse perfume, ele, para mim, ele tem, é claro, uma bergamota para dar um toque mais cítrico, para dar uma aumentada nesse poder dele bem aromático, tá? Mas, essas notas juntas, ele as remetem um toque bem frutado e ao mesmo tempo verde, tá? Que nem quando a gente pega aquele perfume versátil, perfume para o calor, aquele perfume que você pode usar durante o dia, mesmo dia, bem quente, que já traz aquele toque fresco e ao mesmo tempo herbal. Então, aqui, temos toque frutado, herbal, e ao mesmo tempo, digamos, ele é refrescante e vai esquentando ao mesmo tempo. E também ficando mais herbal. Mas, a presença da Romain aqui, ela já marca a sua magia na pele. Gente, que coisa mais deliciosa, tá? Que coisa mais... Então, na saída refrescante e herbal, essa Romain, ela vai deixando um pouquinho, digamos, vai perdendo um pouquinho a sua força. Esse lado picante, cítrico, ele vai dando lugar, deixando entrar aqui, três flores fantásticas, que são muito aromáticas, marcantes. E no mundo da perfumaria, são as flores mais sensuais. Todo e qualquer perfume que vai a essas flores, são perfumes que têm um lado afrodisíaco. Estou falando do Ilang Ilang, que ele está aqui no coração deste perfume. Estou falando também do Jasmine Sambac, que é o Jasmine árabe. E também, claro, a Tuberosa. Gente, que perfume. Quando eu falei que esse perfume é o mais safadinho da casa, Atelier Sagabaruti, realmente, não estou mentindo. Tá? Então, que nem eu falei da Romain aí, que já era dourada aí, já era, no caso, presenteada, usado aí para adorar a deusa Afrodite na Grécia. Então, aí, o Ilang Ilang, Jasmine Sambac e também a Tuberosa. Cada flor já tem a sua história. Eu não vou contar aqui, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Mas, essas flores, juntando as histórias dela, nos seus respectivos países, nas suas regiões, já eram utilizadas para apimentar o relacionamento. Tanto é que era comum e é, até o presente momento, comum a prática de colocar flores no quarto e também sobre a cama. No caso, também, debaixo do lençol, também, assim, na fronha. Para quê? Porque acreditam e acreditavam também que esse aroma dessas flores afrodisíacas apimentavam a relação, despertavam os sentidos para poder, então, que a relação sexual ficasse de maneira mais, digamos, mais quente e mais, digamos, prazerosa. Porque, para poder o ato acontecer, requer que todos os nossos sentidos ficam trabalhando para poder acontecer o ato. Então, para poder aumentar um instrumento que era usado e é usado para poder despertar esses sentidos é o olfato. Então, vindo dessas flores aí, aromáticas e também sensuais. Tanto ilang-ilang, jasmin sambac e também tuberosa. Gente, essas três flores, realmente são muito, muito aromáticas. Um aroma gostoso, perfeito, mas elas têm realmente esse lado afrodisíaco. Imagina, numa fragrância dessa, ter aqui, logo no coração do perfume, que também vai acompanhar na sua base, essas três flores juntas. É um perfume que é realmente para despertar toda a sensualidade. principalmente você, mulher. Tá certo? Então, nesse coração do perfume, já tem isso aqui. Que nem eu falei, esse toque floral, que vai dar aquela... vai chegar assim, marcando a sua presença bem legal, já ficando mais sensual. E ainda, para aumentar esse toque, digamos, herbal e também ganhar um toque um pouquinho, assim, aromático, amadeirado, vai ganhar um toque de vetiver. O vetiver aqui, ele vai potencializar esse perfume, deixando ele mais herbal e, ao mesmo tempo, amadeirado. Não tão terroso. Então, ele vai ficar mais, digamos, versátil. Vai ficar também aquele macetom de madeira, ao mesmo tempo, uma madeira seca, ao mesmo tempo, um toque herbal. Que ficou bem legal. Então, o vetiver, claro, como o perfume, quando tem uma saída bem refrescante e o vetiver está ali na base, o perfume realmente se torna bem versátil e bem, digamos, fácil de agradar. E isso faz com que ele junta com essas notas, principalmente florais, que dá um casamento muito lindo e o perfume fica numa vibe muito, muito aconchegante. que agrada a qualquer pessoa que se aproximar da gente. Tá certo? Então, tá aqui. Como eu falei, essa saída frutada, esse meio mais floral e uma base aí no vetiver. Mas ainda, realmente, esse toque floral, principalmente dessa tuberosa, vai marcar uma presença aqui bem, bem legal. floral, tá? Então, realmente, é um perfume realmente com segundas intenções, tá? Ele é mais feminino, tá? Ele é feminino, mas, você, homem, quer sentir um perfume bem floral, um poder do ylang-ylang, um poder aí do jasmin sambac e também esse toque da tuberosa, vai se agradar tranquilamente. Eu, particularmente, gosto de perfume floral. eu me agradei muito com essa fragrância, tá? E você, homem, que quer aí dar aquela esquentada aí na sua relação, né? Apimentar, sensualizar a sua relação, uma indicação fantástica aqui do Atelier Segal Baruti, tuberosa e romã. E você, mulher, é claro, também quer aumentar essa potência sensual aí, esse perfume é pra você. Mas, é claro, mesmo que não seja com essa intenção, é óbvio, tá? Mas, independentemente disso, é um perfume que realmente ele é um perfume bem aconchegante. É um floral que realmente ele encanta, gente. Ele desperta, assim, um prazer gostoso, uma sensação de paz, de calma. Dá a impressão que realmente nosso organismo está produzindo hormônios do prazer. Mas, que prazer te deixa relaxado, te deixa calmo, sereno, tá? E isso é aromaterapia, tá gente? Então, não quer dizer que você, ah, eu não quero usar um perfume com essa intenção sensual. Não. Tá? Estou falando que realmente também pode ser. Mas, também, é claro, mais o aroma desse perfume, esse toque floral, essa abertura gostosa da romã, no fundinho do vetiver, ficou muito gostoso. Tá? Então, é um cheiro que realmente lhe agrada qualquer pessoa. Qualquer pessoa que se aproximar de você vai sentir esse toque muito gostoso e vai sentir, sabe assim, realmente que vai sentir encantado. Então, isso aí, cada um vai sentir, sabe assim, pode ser que cada um sinta uma coisa diferente, mas o que é único, o que é unânime, é uma sensação de bem-estar. Tá? Então, realmente, todo perfume que tem, tanto juntos como separados, essas notas aqui, no caso, florais, tem essa vibe de ser aquele toque bem marcante que realmente desperta o nosso prazer. Tá? E, é claro, agora, no lado mais sensual, realmente, foi utilizado essas três flores juntas que juntas também aumentam o poder afrodisíaco a essa fragrância. Tá certo? Então, tá aqui, é um perfume que, na minha opinião, pode sim ser versátil, ele vai comportar na sua pele dependendo da região que você mora, dependendo da sua pele, isso também altera, né, interfere na performance do perfume. Mas, ele é um perfume que, ele não é tão expansivo, ele vai exalar durante aí mais ou menos 40 minutos, meia hora a 40 minutos, ele expande bem, não é uma bomba atômica, mas depois fica mais intimista, não tão intimista assim, mas, ele fica a distância de mais ou menos um metro e meio, beirando dois metros, tá? Digamos que um metro e meio por aí, porque a pessoa que fica próxima de você vai sentir essa fragrância bem aromática, principalmente desse lado mais floral. Então, ele vai ter esse trabalho de fixação de mais ou menos aí, dependendo do clima e pele, vou pôr uma média de 7 para 8 horas, mais ou menos. Se for usado num clima mais frio, vai durar mais tempo. Se for usar, é claro, num clima mais quente, ele vai fixar não tão muito tempo assim. Pode ser que varie de 7, de 6, 7, 8 horas, depende. E a noite pode ser que dure até umas 10 horas, dependendo, tá? Independentemente disso. Porém, esse perfume vai fazer um trabalho muito bacana na sua pele. Um aroma gostoso, floral, marcante, delicioso, aconchegante, que desperta os nossos sentidos, tá? Sentidos do prazer, físico, mental e também espiritual. Muito gostoso, tá? Você mulher quer conhecer, você homem também quer conhecer também, tá aqui o site do Ateliê Segal Baruti, tá também o Instagram aqui pra você entrar lá, conhecer o trabalho deles, quem sabe você pode também aí pedir um Discovery Travel desse de 15ml e posteriormente transformar em frasco maior. E com certeza irá gostar aí desses perfumes que são orgânicos, veganos, com matérias-primas riquíssimas, óleos essenciais raros que vêm de grandes países de todas as partes do mundo, tá? Arábia Saudita, Índia, Israel, tá? Brasil, toda a região, tá? Desde o Oriente ao Ocidente tem óleos essenciais que vêm pra cá, o Ateliê traz pra cá e junto transformam num perfume que vai agradar você homem, você mulher, você criança, né? E também até o seu animal de estimação. Aproveite, conheça esse perfume. Quando você for escolher um perfume bem floral e também um perfume mais para encontros, um perfume mais sensual, eu indico Tuberosa e Romã. Certo? Deixo aqui os meus agradecimentos, desejando aí uma semana abençoada, de muita paz e muitas bênçãos e também, claro, fazer aquele pedido, deixar aquele like pra gente e também se sentir o toque no coração, fazer aquela inscrição no canal, fazer parte da minha família aromática e em breve eu trarei mais resenhas pra gente, tá bom? Até lá, se Deus quiser.